Eu tenho um recado também para dar, para você que comercializa gel, álcool em gel. Não faça covardia, não. Isso não é momento para isso, não. Não adianta você ganhar uma mala de dinheiro e não ter onde comprar comida com esse dinheiro todo que você está juntando, tá? Outra coisa, não se aproveite, não. Você sabe que muita gente vai quebrar. Os pequenos vão quebrar, lamentavelmente. É público e notório. Os pequenos vão quebrar. O desemprego, se já estava pesado, agora vai piorar. Lamentavelmente, eu sinto lhes dizer isso. Então, você que faz isso, aproveita-se. Ah, eu tenho dinheiro, é hora de comprar a casa de fulano que valia 200 mil, ele está dando para 50 porque ele está passando fome. Ah, ele está me dando o carro dele para 5 mil, vale 30. Vou aproveitar agora. Vou aproveitar que o mercado está em colapso. E você vai juntar tanta coisa e não vai aproveitar nada, porque Jesus Cristo está vendo. Deus está vendo tudo o que você está fazendo. Não se aproveite, não. Deus não ajuda ninguém dessa forma que você está fazendo, não. Não é momento para isso, não. Você que vende o álcool em gel, tire seu lucro, é justo. Você paga um imposto caro, você tem funcionário, tem loja, aluguel. Seja justo, com preço justo, não faça o que a maioria está fazendo, não. Não faça isso, não é momento para isso, não. Pense nos seus netos, pense nos seus filhos e netos que vão ficar aqui. A gente não leva nada, não. O luxo é bom, mas não é momento para isso, não.